Olá, professor! O recurso que nós vamos ver hoje é um recurso extremamente simples, mas que o resultado final fica extremamente interessante, que é justamente a geração de palavras cruzadas. O bacana desse recurso é que ele é um site de internet online, mas onde a gente vai gerar as palavras cruzadas para a gente usar de forma offline, ou seja, não é um recurso para a gente usar de forma online. Então, a gente pode criar palavras-chave para serem usadas em provas, em exercícios, exercícios de fixação em sala de aula. Então, a gente pode fazer da maneira que a gente achar mais interessante, porque ele não é um recurso que a gente vai usar ele online. Então, a gente não precisa de laboratório, a gente não precisa de internet. Na verdade, ele vai facilitar a criação de palavras cruzadas, porque você fazer palavras, por exemplo, usando o PowerPoint, o CorelDRAW, o próprio Word, você consegue fazer isso, mas é extremamente trabalhoso de você fazer isso, de você montar as palavras, de você criar os quadradinhos e tudo mais. E aqui não, aqui o software é exclusivamente para se fazer isso. Então, a gente vai ver o funcionamento dele aqui. O site educolorir.com. Entrando no site, você vai ter aqui o gerador de palavras cruzadas. Clicando aqui, ele vai nos abrir essa janelinha. Nos pedindo, então, um título para as palavras. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de palavras de teste. Um subtítulo, que poderia ser atividade de fixação. Obviamente, cada um colocaria aquilo que é mais interessante. E aqui, a partir do momento, a gente vai colocando as palavras. Então, por exemplo, computador. Que dica que eu dou para o aluno, né? Máquina que ajuda. E assim por diante. E à medida que eu vou gerando, então, aqui, os meus espaços aqui, quando eu terminei, eu clico em submit. E ele automaticamente, então, gera as palavras para mim. Então, o título que a gente colocou, o subtítulo que a gente colocou. Aqui, ele gera, então, as palavras automaticamente, né? Botando aqui as horizontais e as verticais. Eu poderia, por exemplo, aqui, mostrar as soluções para que eu tivesse o gabarito. Para eu imprimir ou salvar isso aqui. Da mesma forma, eu posso trocar as palavras. Então, ele troca a ordem aqui. Então, a gente poderia ter várias, né? Digamos, vários formatos dessas palavras aqui. E aqui, nós temos as opções, então, de imprimir ou de salvar. Então, eu posso salvar esse arquivo, né? Como um arquivo PNG, né? Um arquivo de imagem, onde eu poderia recortar. Se eu quisesse usar somente essa parte aqui. Não apareceriam os botões aqui. Isso a gente está só na ferramenta online. Ou eu poderia, se fosse o caso, imprimir. Então, na verdade, em qualquer uma das duas opções ali, a gente poderia estar trabalhando com ela. Então, gente, assim, como eu falei para vocês, é um recurso extremamente simples. Mas que ele facilita uma atividade que a gente pode fazer em sala de aula. Porque, muitas vezes, a gente não faz ou deixa de usar a ideia das palavras cruzadas. Porque é muito complicado de a gente gerar as mesmas sem que a gente tenha, né? Digamos, um site ou um software específico para isso, né? Então, essa é a grande vantagem desse programinha aqui para a gente gerar as palavras cruzadas. Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje seria isso, né? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Assinem o nosso canal no YouTube. Que isso só ajuda a gente a continuar gravando vídeos para vocês.